Boa tarde! Como é que vocês estão, hein, galerinha aí em casa? Espero que estejam todos bem. Olha só quem que a gente trouxe pra apresentar pra vocês, pra vocês conhecerem. Essa aqui é a galinha Maísa. A Maísa, ela é bem mansinha, bem fofinha, ela mora aqui no nosso quintal. Ela tem o corpo coberto por penas, tem asas pequenas, tem uma crista aqui em cima da cabeça dela, tem um gagalo, tem um bico e tem olhos. Vamos descobrir quantos olhos a Maísa tem. Um, dois. A Maísa tem dois olhinhos. Que legal! E ela também é um animal ovíparo. E dá ovos deliciosos. Quem gosta de ovos aí em casa? Tia Gigi adora ovos. Essa daqui é a Maísa que eu trouxe pra vocês conhecerem. E hoje, Tia Gigi vai ensinar pra vocês um puxa-saco da galinha. É bem lindo e fácil de fazer. Quem é que vai fazer comigo esse puxa-saco? Pra fazer o puxa-saco, vocês vão precisar de garrafa pedre, finta adesiva, pedacinho de EVA, barbante, e canetinha, e cola. Tá bom? Vamos lá começar a montar o nosso puxa-saco. Vou soltar a Maísa aqui na sala pra ela deixar a Tia Gigi montar. Tá bom? Obrigada, Maísa, pela sua participação. Olha como a Maísa é linda, pessoal. É linda ela. E qual é a cor da Maísa? Quem sabe? Marrom. Muito bem. A nossa galinha Maísa é marrom. Vamos montar a nossa galinha agora. Vamos pegar os moldes EVA, né? Vamos colar a crista. Quem é que sabe a cor dessa crista aqui? Quem é que sabe? Vamos dizer aí pra Tia Gigi. Isso mesmo. Essa crista aqui é vermelha. Agora eu vou colar o bico e o gargalo. Que é laranja e vermelho. Agora eu vou colar os dois olhinhos. Lembra? Nós contamos lá na Maísa que ela tinha dois olhinhos. Um e dois. Dois olhinhos. Agora vamos colar as asas. Asas da nossa galinha. Também são duas asas. Agora vamos montar as pernas na nossa galinha. E a gente vai usar dois barbantes. Eles são do mesmo tamanho. Tá bom? Um. Um barbante. Com a fita você vai prender. E dois barbantes. Com a fita também vocês vão colar as patas da nossa galinha. Um. E dois. Duas patas também. Duas asas. Duas patas. Dois olhinhos. E aqui a nossa galinha está montada. Agora é só colar na garrafa. Olha só como foi simples esse puxa saco. Não foi fácil? Quem gostou desse puxa saco, dá um joinha aí pra tia Gigi. Pra tia Gigi saber que gostou. Tá bom? Eu quero... Espero que vocês tenham gostado. Porque eu adorei. Aí esse... Isso aqui você pode usar como puxa saco. Igual essa daqui do tia Gigi. E também como porta ovos. Também pode ser pra guardar ovos. Vocês vão escolher o que vocês querem. Tá bom? Pra essa atividade. Né? Da montagem do puxa saco. Tia Gigi usou várias cores de EVA. Esta aqui que é a cor laranja. Esta aqui a cor marrom. Esta aqui que é a cor vermelha. E esta aqui que é a cor amarela. Usei quatro cores de EVA para montar o nosso puxa saco. Tá bom? Quem gostou, um beijo no coração de vocês. Eu estou morrendo de saudade. Espero que todos estejam bem. Tá bom? Tchau!